Seja bem-vindo! Estudar para concursos pode ser uma tarefa árdua e desafiadora. É necessário ter muita disciplina e dedicação para conseguir absorver todo o conteúdo necessário e estar preparado para as provas. No entanto, quando se tem um objetivo claro e uma motivação forte o suficiente, o caminho se torna mais fácil. Se você está se preparando para um concurso, saiba que é possível encontrar motivação para estudar e seguir em frente até a aprovação. A seguir, listamos algumas dicas para ajudá-lo nessa jornada. Defina suas metas. O primeiro passo é ter clareza sobre o que você quer alcançar. Qual é o concurso que deseja fazer? Em qual área deseja atuar? Defina sua meta de forma clara e objetiva, e tenha em mente que a conquista desse objetivo requer esforço e dedicação. Estabeleça um cronograma. Organização é fundamental para quem está se preparando para um concurso. Estabeleça um cronograma de estudos e siga-o à risca. Dívida o conteúdo em tópicos e defina quantas horas irá dedicar a cada um deles. Não se esqueça de reservar tempo para revisões e exercícios. Busque fontes de inspiração. Procure histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram passar em concursos difíceis. Leia depoimentos, assista vídeos motivacionais e converse com quem já passou por essa experiência. Isso pode ajudá-lo a manter o foco e acreditar que é possível alcançar o seu objetivo. Mantenha uma rotina saudável. Cuidar da saúde física e mental é essencial para ter motivação para estudar. Mantenha uma rotina saudável, com alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e momentos de lazer. Isso ajudará a manter o equilíbrio emocional e a energia necessária para os estudos. Mantenha-se atualizado. Acompanhe as notícias da área em que deseja atuar e fique por dentro das novidades do mundo dos concursos. Isso ajudará a manter o interesse pelo assunto e a entender o que está sendo exigido nos processos seletivos. Mantenha o foco no longo prazo. Lembre-se de que a preparação para um concurso é uma jornada de longo prazo. É normal que haja momentos de desânimo e cansaço, mas é importante manter o foco no objetivo final e lembrar-se de que cada hora dedicada aos estudos é um passo em direção à aprovação. Em resumo, estudar para concursos requer muita motivação e dedicação. Defina suas metas, estabeleça um cronograma de estudos, busque fontes de inspiração, mantenha uma rotina saudável, mantenha-se atualizado e mantenha o foco no longo prazo. Com essas dicas, você poderá encontrar a motivação necessária para seguir em frente até a aprovação. Se você está se preparando para um concurso público, sabe que o caminho não é fácil. A rotina de estudos pode ser exaustiva e muitas vezes pode parecer que você não está avançando. Porém, se você mantiver a motivação em alta, poderá alcançar seu objetivo e garantir uma vaga no serviço público. Neste texto, vamos explorar algumas dicas para manter a motivação em alta durante a preparação para concursos. Defina suas metas. Antes de começar a estudar, é importante definir suas metas. Quais concursos você deseja prestar? Qual é o cargo que você deseja ocupar? Quais são as disciplinas que você precisa estudar com mais intensidade? Ao definir suas metas, você terá mais clareza sobre o que precisa fazer para alcançá-las. Estude com qualidade. Não adianta passar horas e horas estudando se você não está absorvendo o conteúdo. É importante estudar com qualidade, ou seja, de maneira organizada e focada. Crie um cronograma de estudos, estabeleça prioridades e foque nas disciplinas em que você tem mais dificuldade. Não se compare com os outros. Cada pessoa tem um ritmo de estudos diferente. Não se compare com os outros candidatos e não se cobre demais. Cada um tem suas próprias dificuldades e limitações. Foque em melhorar a cada dia e na sua própria evolução. Mantenha-se motivado. A motivação é fundamental para manter o ritmo de estudos e alcançar suas metas. Para manter-se motivado, é importante lembrar do seu objetivo final. Pense nos benefícios que um cargo público pode trazer para a sua vida e para a vida da sua família. Faça pausas. É importante tirar um tempo para relaxar e descansar a mente. Faça pausas regulares durante os estudos para evitar a fatiga mental e física. Pratique atividades físicas, passeie com amigos e familiares ou simplesmente assista a um filme ou série que você goste. Busque ajuda quando necessário. Se você estiver tendo dificuldades para manter a motivação, busque ajuda. Converse com amigos e familiares, participe de grupos de estudos ou busque um coach ou mentor que possa ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Lembre-se de que a preparação para concursos é uma jornada longa e desafiadora, mas que pode trazer grandes recompensas. Mantenha-se motivado, estude com qualidade e busque ajuda quando necessário. Com dedicação e persistência, você pode alcançar seu objetivo e garantir sua vaga no serviço público. Inscreva-se, no canal, Histórias Inspiradoras Top 10. Ajude o canal a crescer, obrigado! Até a próxima!